No dia 26 de julho celebramos o dia de São Joaquim e Santana, os avós de Nosso Senhor Jesus. Não há nenhuma referência na Bíblia e notícias certas sobre Joaquim e Ana, pais de Maria. As informações existentes foram tiradas dos textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho do Pseudo-Mateus, além da tradição. Sabe-se que ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus, não ter descendentes era sinal da falta de bênção de Deus. Certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem pelo fato de não ter filhos. Por essa razão, ele não tinha o direito de apresentar as ofertas. Joaquim ficou transtornado com as palavras do homem e decidiu retirar-se para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. Deus ouviu as preces, e um anjo apareceu a eles, separadamente, avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou três anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao seu serviço. Conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa situada perto da piscina de Betsaeda. Ali, no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe dedicada à Ana. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada, e mesmo assim, em dias diferentes no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Conselho Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados em uma única data, 26 de julho. Façamos agora a oração a oração a São Joaquim Santana. São Joaquim Santana, avós de Jesus, exemplos de perseverança na fé e na criação da Mãe do Salvador. Interceda a Jesus por todos os avós neste dia. Amém. São Joaquim Santana, rogai por nós. Amém.